Música As letras foram escritas em processos diferentes, em momentos diferentes Algumas vieram com voz, junto com melodia no canto Outras vieram a partir de poesias A maioria delas veio num processo, veio num ciclo que eu tava muito... Eu tinha acabado a banda lá, então eu tava muito me perguntando o que eu realmente tava fazendo lá Não tinha nada pra fazer lá, que eu gostasse, que eu me interessasse de fato Então eu resolvi fazer isso, relembrar, resolvi relembrar um pouco esse momento Que eu cresci lá no monastério, enfim, e resgatar os sentimentos e valores e questões que eu tinha lá E daí eu fui trazendo isso pras músicas Música Eu tento trazer, porque eu tento trazer uma frequência mais aberta e mais calma Mais entregue pra que não haja essa coisa de parecer Eu sei que em algum momento da minha vida pode ser que eu esteja... Assuma uma distância como artista e público E que as pessoas possam não entender de fato o que é que eu tô sentindo ali naquele momento Mas por enquanto, que eu tenho total controle, são poucas pessoas e o espaço é menor Eu faço questão de ser 100% transparente com o que eu tô sentindo ali Se eu sinto vaidade, eu deixo fluir Se eu sinto gratidão, eu deixo fluir e afirmo e reafirmo Mas é difícil, é... Que som é esse? Passarinho Que som é esse? Quem sabe o nome dele? 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 Quem sabe o nome dele?